Ronda da Cidade, oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Olá amigos de volta, sejam todos bem-vindos. Eis aqui Oséias Farias e a Rede Sim de Televisão para todo o Estado do Espírito Santo. A nossa base é aqui na cidade de Linhares, mas todo o Estado está assistido pelo nosso jornalismo. Fiquem conosco. Separei hoje uma abordagem que nós vamos trazer aqui depois de um caso registrado ontem pela manhã, dando conta de que uma advogada teria participado de um crime. O crime contra um ex-namorado dela, caso segue sendo apurado. Bem, ontem ao longo do dia, novas informações, novos desenrolares e a advogada e o atual namorado dela foram alcançados por uma liberdade provisória. Aqui no nosso WhatsApp muitas pessoas perguntando, pode isso, pode isso. Gente, eu vou começar o programa dizendo o seguinte, eu não tenho que analisar decisões técnicas judiciais, mas o fato é que a 16ª Delegacia Regional continua as investigações. Eu vou pedir para a nossa produção para relembrar o caso. Eis aí. A advogada Sara Friani, essa que entrou aí junto com a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, ontem, horas depois do ex-namorado ter sido encontrado numa estrada de Córrego Alegre, que é Soretama, ele estava lá, já sem vida, obviamente, com perfurações. Eram seis perfurações. No total, seis perfurações. Sara foi presa, juntamente com o namorado, que teve que ser levado para o hospital HGL. Só que, ao longo do dia, o namorado ficou sabendo que já estava com liberdade provisória. E Sara também. Ambos estão hoje em liberdade. Mas nada disso implica no inquérito. Eis aí a imagem do ex-namorado que foi assassinado em Córrego Alegre. O nome dele, Alexandre, 38 anos. Era um pequeno empresário que atuava numa banca no mercado municipal aqui da cidade. Pode voltar aqui para mim. Hoje, o Ronda vai trazer todos os detalhes, como estão as investigações e áudios. Áudios que seriam voz da advogada fazendo ameaças. Será que a polícia vai usar esses áudios e colocar no inquérito? Hoje nós vamos falar sobre isso. É assim que começamos o programa de hoje. No rádio ou na TV, a notícia chega. Até você. Interaja conosco através das redes sociais para que o nosso jornalismo fique, de fato, à sua disposição. A Paula está em Cariacica. Ela mandou para mim aqui, ó. Muito obrigado pela audiência da Paula em Cariacica. A grande vitória que nos assiste. Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus. Daqui a pouco, notícias de São Mateus. Nós teremos aqui todas as informações. Assim como Cachoeiro de Itapemirim, interaja conosco através desse WhatsApp. 99622 4547. Interaja assim. Eu já quero começar trazendo uma notícia aqui que é muito boa diante de situações trágicas. A Polícia Civil de Linhares divulgou números que falam de redução nas mortes violentas por homicídios. Isso em relação ao mesmo período do ano passado. Se esse é o cenário de todo o Estado, aqui em Linhares não foi diferente. Nessa câmera aqui. Mas isso se deve a um trabalho de investigação. Um trabalho muito sério feito na Delegacia de Homicídios. Veja. Linhares e os crimes violentos. A cidade que já registrou cerca de 160 homicídios no período de um ano foi em 2009. Ainda luta para reduzir os números. Não é uma tarefa fácil, mas possível. Hoje, à frente da Delegacia de Homicídios, o jovem delegado Tiago Cavalcante apresenta números que, com relação à redução de crimes, deixa a população cheia de esperança. Então, nesse exato momento, a gente está com um número reduzido com relação ao ano passado. Nós estamos com 33 homicídios, contabilizando o de hoje, de madrugada, contra 38 homicídios do ano passado. Então, estamos em um patamar ainda de redução. E fruto dos nossos esforços, da nossa resposta rápida, da qualidade da equipe, qualidade da equipe pequena, mas com qualidade, com força de vontade, para produzir um resultado bom. Para o delegado, respostas rápidas diante dos crimes são fundamentais para ter números menores das mortes violentas por homicídio. Sim, sim, sem dúvida. Mas, a visão da DHPP hoje, a visão do delegado Tiago Cavalcante, é de não trabalhar em cima, simplesmente, no inquérito. A gente faz um trabalho além, de prevenção, de segurança pública. Eu não sou só o operador de direito que procura o autor daquele homicídio. Eu procuro ver a dinâmica daquele homicídio, principalmente a relação com o trafo de droga, identificar alvos do trafo de droga e atacar o trafo de droga. Porque eu respondo também pela DENARC. Então, esses crimes, em sua maioria, 85%, às vezes 90%, estão relacionados com o trafo de drogas. Como, por exemplo, de ontem à noite, em que a namorada da vítima, ela é clara a especificar que ele, muito provavelmente, havia uma cobrança relativa à droga, por isso a casa foi invadida. Durante a madrugada desta terça-feira, o bairro Nova Esperança voltou a ser palco de homicídio que já está sendo apurado. Sim, sem dúvida. A vítima é Renan Gomes Araújo, possui apenas 18 anos de idade e residia no bairro Nova Esperança. Um bairro que a gente trabalhou incansavelmente no ano passado para torná-lo mais tranquilo, mais seguro. A gente, desde que toma esse conhecimento, ainda de madrugada, às vezes a gente já recebe essas informações e já começa a trabalhar nisso aí. E, principalmente, a Polícia Civil trabalha com informação, com informação. Então, o 181 está aí, a população tem um papel importante de não só cobrar a segurança pública, mas de participar efetivamente através desse canal que vai manter o seu sigilo. Pois é. Nessa ou nessa aqui, hein? Define aí. Ah, essa aqui? Tudo bem. Essa câmera, então. Gente, as elucidações só vão acontecer mesmo se a população ajudar. O telefone 181 está aí para a gente ver, para a gente usar, para a gente dar informações para a polícia. E isso deve ser feito de forma anônima. Me perguntaram aqui no WhatsApp, mas, Ozeias, eu não tenho que me identificar quando dou essas informações para a polícia? Claro que não. Se alguém te pedir para se identificar, é óbvio que você não vai fazer isso. Ninguém deve se identificar no telefone 181, não. Muito pelo contrário. O mais importante são as informações. Por falar em informações, a mesma Luana Luíza tem um giro de notícias, não tem? Trazendo outras notícias também do meio policial. Vamos saber. Mais um aumento no preço do gás de cozinha. Cerca de 5%. A Petrobras estima que o preço do botijão deve chegar no Espírito Santo a R$ 95,00 a partir desta terça-feira nas revendedoras. De acordo com o sindicato, esse reajuste vai significar um acréscimo entre R$ 4,00 e R$ 5,00 para o consumidor final. Antes desse anúncio, o consumidor encontrava botijas de gás comercializadas a R$ 89,00 no Estado. A pior crise hídrica na região das hidrelétricas dos últimos 91 anos e o acionamento de usinas termoelétricas para garantir o fornecimento de energia vão levar a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, a aumentar os valores das bandeiras tarifárias. O patamar mais alto deste sistema, a bandeira vermelha 2, deve subir mais de 20%. A conta das bandeiras já registra um rombo de R$ 1,5 bilhões neste ano. A bandeira tarifária é um adicional cobrado nas contas de luz para cobrir o custo da geração de energia por termoelétricas, o que ocorre quando o nível dos reservatórios das hidrelétricas está muito baixo. Pois é, estava conferindo aqui e por falar nisso, as contas de energia elétrica, a que vai chegar na minha casa, na sua casa, vão chegar com valores alterados, vai aumentar. Por que vai aumentar, hein? Eu quero saber dessas informações. Vamos lá, põe no ar. Em junho, a conta de energia vai vir mais cara. Por causa do baixo nível dos reservatórios, a bandeira vermelha patamar 2 foi acionada, que é a mais cara. Então, nós vivemos a maior crise hídrica no país e essa redução das chuvas, ela tem impactado na oferta e na produção de energia elétrica. Segundo esse economista, o chuveiro elétrico é o campeão entre os itens que mais gasta energia. Durante o inverno é quando as pessoas passam a utilizar mais o chuveiro elétrico. E o chuveiro elétrico por si só, ele representa um terço do custo que as pessoas têm com energia elétrica. Ele explica que quem consome até 50 kW tem isenção do pagamento do ICMS. No Espírito Santo, quando as pessoas consomem abaixo de 50 kW, a carga tributária tende a ser menor. Então, isso também acaba sendo um estímulo para aquelas pessoas que têm um consumo mais baixo. É bom também estar atento a esses detalhes. Pois é, aí você soma a necessidade de aumentar o percentual de cobrança mais os impostos. Aí, meu filho, aí dá ruim, aí dá ruim. Aí o brasileiro vai ter que pagar mais no momento que não chove, vai ter que acionar as termoelétricas, não as hidrelétricas, por causa da chuva que é pouca nas regiões das hidrelétricas. A energia da termoelétrica é muito mais cara. Quem vai pagar o pato? Daqui a pouco de volta eu vou trazer outras informações, inclusive o caso da advogada que é acusada pela Polícia Civil de Linhares de ter matado o ex-namorado. Vamos saber dessas informações já, já. Vamos lá, nas informações aqui do nosso programa. Coloca a rede de descontão para mim. Quem está vindo para a cidade de Linhares e quem é morador da cidade de Linhares deve aproveitar as ofertas, as promoções da rede de descontão. É subida para o mercado municipal, é um ponto turístico também aqui da cidade, sabia disso? Geonocauteador, você vai encontrar lá, olha o preço, ótimo, R$ 50,00, duas unidades. Tem mais de Ipirona, é bom ter em casa, duas unidades por R$ 10,00 e outras promoções. Cadê, cadê? Complexo Emagrecedor. Atenção, mulheres, homens também. 60 comprimidos por R$ 49,90. Vale a pena aproveitar essas promoções. Deixa eu falar do caso da advogada que é suspeita de ter participado da morte do ex-namorado dela. O fato aconteceu ontem em Corrego Alegre, Soretama. Não é interior, não, viu? Teve algumas pessoas dizendo que Corrego Alegre é interior de Soretama. Não é. Eu conheço, morei em Soretama. Corrego Alegre não é interior. Mas, enfim, numa estrada vicinal, o namorado de prenome Alexandre foi encontrado morto. Lá estava Pedro Henrique, o atual namorado, e Sara Friani, que é advogada. Estavam todos na cena do crime. Aí é que entra o detalhe de investigações. Ontem, a notícia dava conta, do Poder Judiciário, dava conta de uma liberdade provisória para Sara e o atual namorado. Isso não impede em nada as investigações. E é aqui que o Ronda vai se ater. O delegado Fabrício Lucindo garantiu que áudios vão ser, sim, usados no inquérito que vai ser finalizado daqui a dez dias. Áudios estão rodando as redes sociais. E eles teriam sido reconhecidos por amigos e familiares. Segundo consta, seria a voz de Sara fazendo ameaças. Veja. Mesmo com a liberdade provisória concedida para a advogada Sara Friani e seu namorado, Paulo Henrique Lorette, a 16ª Delegacia Regional de Linhares entrou em contagem regressiva. É que daqui a dez dias, o inquérito sobre a morte de Alexandre Nascimento, de 38 anos, ocorrida na manhã desta segunda-feira, em uma estrada de Córrego Alegre, interior de Soretama, deve ser finalizado. A notícia da liberdade provisória foi dada quando a advogada estava sendo conduzida para a penitenciária feminina Bubu, em Cariacica. Já Paulo Henrique ainda estava no Hospital HGL e nem havia sido ouvido pela Polícia Civil quando soube da decisão de liberdade dele e da sua namorada. Mesmo internado, havia uma escolta policial aguardando sua saída do HGL. A escolta foi liberada depois da manifestação do juiz André Bijos Dadalto. Na decisão, o juiz destaca a versão de Sara e Paulo Henrique, de que teria ocorrido uma briga provocada por Alexandre. De modo que Sara, além de negar ter praticado os atos materiais contra a vítima, informa que seu atual namorado, Paulo, agiu em legítima defesa à injusta agressão que teria sofrido pelo comerciante. Inclusive, tendo sido lesionado pela vítima. Mas a soltura do casal neste momento nada afeta a investigação que está sendo feita aqui na 16ª Delegacia Regional. Quem assume a presidência do inquérito é o delegado Fabrício Lucindo, que já mostrou ter algumas convicções acerca desse caso. Ele já adiantou boa parte dos trabalhos e formou certas convicções sobre o que pode ter acontecido na manhã desta segunda-feira em Córrego Alegre, em Sooretama, onde o empresário foi morto por golpes de faca. Segundo a perícia, foram seis no total. Para o delegado, o atual namorado matou Alexandre e aponta possível participação da advogada Sara Frignani. O atual namorado da advogada, a advogada e o ex-namorado dela, que na verdade nem é ex, que vive em idas e vindas nesse relacionamento. Exatamente hoje de manhã os ânimos se aporaram, houve uma discussão. O que a polícia já tem? Bom, esse casal, o homem que foi assassinado e essa advogada, só esse ano de 2021, eles têm registrado mais de cinco ocorrências de crimes vinculados à Lei Maria da Penha, como ameaças, desvios corporais, pedidos de índice detetiva e outras ocorrências. A polícia tem em mãos áudios que circulam nas redes sociais. Em alguns trechos, uma voz, supostamente de Sara, faz ameaças contra Alexandre, além de atraí-lo para o local do crime. Você não tem amigo, você não tem nada, mas o homem que eu estou, ele não é rico não. Mas eu tenho prazer de dar tudo que eu tenho. A voz desses áudios já foram reconhecidas por familiares e amigos da vítima e a polícia não confirmou que vai usá-los no inquérito. Então, vamos lá. Só pra consertar essa última parte, a polícia acabou de confirmar que vai usar os áudios que estão circulando nas redes sociais, porque já é de conhecimento que as vozes, dois áudios, são vários áudios, realmente são vozes atribuídas à advogada Sara Friani. Então, estarão sim no inquérito que vai ser finalizado daqui a dez dias. Nós vamos continuar acompanhando. Há imagens da 16ª Delegacia Regional da cidade de Linhares com um clima de maior tranquilidade em relação a ontem, quando tudo isso que nós relatamos aqui aconteceu. Daqui a pouco, nós vamos trazer informações de São Mateus e outras notícias da cidade de Linhares. Eu volto já. Vamos até São Mateus. Eu quero saber quais são as notícias de lá. João Batista, quem vai falar comigo? Ei, João, tudo bem? Quais são as últimas de São Mateus? Me conta. ...que acompanham o programa Ronda da Cidade. Bom, nós vamos falar de um caso que foi registrado pela polícia na noite de domingo, um confronto entre policiais e traficantes da região dos quilômetros. As comunidades que ficam ali nas margens da BR-381, que liga o município de São Mateus à Nova Venécia. Nesse confronto da polícia com traficantes, um jovem de 26 anos acabou morrendo, acusado de vários crimes lá na região, de colocar terror na região. E ele foi, inclusive, levado para o Hospital Roberto Anísio Silvares, mas não resistiu. Daniel Silva Oliveira do Nascimento. Essa é a identificação desse homem, que tem várias passagens pela polícia. Segundo informações, um traficante que veio da Bahia, de Cruz das Almas, estava atuando aqui na zona rural de São Mateus. No confronto com os policiais, um outro homem, um comparsa do Daniel, segundo informações, teria fugido para um cafezal. Só que ele acabou sendo atingido também. O corpo dele foi encontrado na tarde desta segunda-feira. Esse homem foi identificado como Paulo Suim. Foto que você vê aí, ele exibindo uma arma. Segundo informações, ele mantinha até um Instagram com o nome Esther Underline Minador, né? E colocava terror na região dos quilômetros. Agora, a novidade disso aí, informações extra-oficiais não confirmadas pela polícia, dão conta de que essa dupla, além de tocar terror na região dos quilômetros, teria sido a autora do crime que chocou a comunidade. O assassinato de uma garota de 17 anos, no mês passado, o corpo dela foi encontrado enterrado em uma cova rasa. A polícia ainda não tem a motivação, porém, não confirma aí essa informação extra-oficial para não atrapalhar as investigações. E esse caso segue sendo investigado aí pela 18ª Delegacia de Polícia Civil e os moradores lá da região continuam assustados com a onda de violência. E por falarmos em onda de violência, nós conversamos com o Tenente Coronel Dalcol para falarmos do crescimento da violência também na região noroeste, aqui do estado, em Pinheiros, Boa Esperança, Nova Venécia. E ele disse que a polícia tem feito várias operações, tem trabalhado e efetuado, inclusive, várias prisões aqui na região. Vamos conferir essa entrevista com o Tenente Coronel Dalcol, que comanda o 2º Batalhão da PM. Nós temos observado que realmente deu um aumento nessa tendência aqui na região do interior, na região noroeste e região norte também. Mas assim, o nosso trabalho tem sido feito. nós temos que entender que esse é um problema da sociedade, em que o governo do estado, a partir de um ano retrasado, tem feito um trabalho junto com os comandos, junto com os delegados, de integração, buscando que a gente trabalhe em parceria, Polícia Civil e Polícia Militar. E aqui na nossa região, nós temos feito isso, feito a nossa parte. Nós fazemos operações sempre, os nossos policiais abordam, nós temos um número altíssimo de apreensão de armas e drogas, nós, de operações, nós estamos aqui, o Batalhão do interior, do interior, que mais cumpre mandados de busca, apreensão e prisão. Então, assim, aqui na nossa região, nós temos feito o nosso trabalho. E estas foram as informações de hoje, Joséias. Voltamos com você aí no estúdio. Um grande abraço. Um abraço a todos que nos acompanham. Recebido, João. Recebido o abraço de vocês aí de São Mateus. Olha aqui, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos voltar amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau. Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas. Onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças. E evoluímos para fortalecer o nosso elo com você. Atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor. A alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs.